Vamos dar uma olhada no Bitcoin e Ethereum após essa queda. Eu vou mostrar para vocês que as próximas semanas podem ser a última oportunidade de a gente acumular Bitcoin e Ethereum, regiões de suporte que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje. Antes de começar a próxima pernada, pessoal, porque a próxima pernada pode nos levar aqui a caminho dos 200 mil dólares para o Bitcoin e 20 mil dólares para o Ethereum. Eu vou mostrar para vocês aqui tudo isso no vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal. Não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar se você acompanha o canal há mais tempo. Se você chegou aqui agora pela primeira vez, te convido a se inscrever e também participar do grupo Telegram, que são mais de 13 mil pessoas no grupo. E também se você quiser aqui conhecer o terminal da TAN, vale muito a pena o terminal que eu uso também aqui para poder operar spotting em mais de 20 corretoras. Vou deixar o link para vocês aqui abaixo, também na descrição do vídeo, no comentário fixado. Então vale muito a pena, pessoal. Eu fiz um tutorial sobre a TAN aqui. Quem não baixou aqui, instalou e configurou com as corretoras, vale muito a pena. Leva a questão de alguns minutos. Eu fiz um tutorial no canal aqui e com certeza você vai gostar. Eu uso aqui no meu dia a dia para também gerenciar meu portfólio e fazer aqui vendas no spot. Aqui é esse terminalzinho aqui que eu estou usando. Você pode fazer análise, inclusive com indicadores premium como o VPVR, que é um indicador premium que você não tem acesso no TrendView, que é essa outra ferramenta que eu uso também. Então, pessoal, vamos olhar o Bitcoin aqui primeiro. Então a gente teve uma resistência nessa região aqui. A gente teve essa cunhazinha aqui ascendente para o Bitcoin. O Bitcoin buscou exatamente o topo aqui, pessoal, nessa região aqui. Parecia que ia romper. Eu estava acompanhando isso aqui, esse rompimento dessa linha. Parecia que ia romper. Ele teve um suporte aqui, mas acabou não tendo força. E teve essa queda aqui bastante elevada de praticamente 7,5% aqui no Bitcoin. Então, agora aqui, pessoal, a gente perdeu também essa outra linha de tendência, essa LTA aqui também, que era uma linha de suporte. Agora pode virar uma resistência para o preço aqui também. Então, o que eu ficaria de olho aqui agora, pessoal, a primeira coisa quando a gente vê uma queda dessa aqui é olhar regiões Fibonacci aqui. Aqui desse topo até esse fundo, pessoal. Vamos acompanhar aqui as regiões. Aqui a região de 50 e 61,8 aqui também. Seria aqui a região de 64%. Mas a gente está vendo a resistência forte do Bitcoin aqui em região de 32,2. Então, acompanha esses níveis Fibonacci aqui que são interessantes. Se você preferir, pode inclusive olhar aqui em níveis mais... Em outros timeframes aqui, no caso. Vamos puxar aqui outro timeframe. Talvez o gráfico de uma hora, pode ser. Eu até olho e gosto de usar em 15 minutos também. Regiões Fibonacci também é uma boa olhar em 15 minutos. Vamos puxar em 15 minutos aqui e dar uma olhadinha. Então, eu gosto de olhar essas regiões de Fibonacci aqui. Em 15 minutos a gente pode ver. A gente pode puxar dessa última pernadinha aqui. Na verdade, fica até melhor aqui dessa região, desse topo aqui até o fundo. A gente pode olhar essas regiões de Fibonacci. Então, com certeza a gente vai ter resistência aqui. A região de 32,2, 63.800 dólares. Já teve resistência aqui. A gente está até com o VPVR aqui no ponto de controle nessa região. Então, ficaria de olho nessas regiões de Fibonacci aqui agora, pessoal. Para mim, aqui é uma região que seria forte resistência. A região de 64.300 dólares. Aqui a gente poderia até avaliar de fazer um short nessa região. Porque ela tem confluência aqui com a linha aqui. Essa linha LTA que eu mostrei para vocês agora há pouco. Junto com essa região de Fibonacci. Com esses fundos aqui também. Então, o Bitcoin poderia pegar essa região aqui e a partir daqui despencar. Mas a gente tem um ponto de controle também que é importante ficar atento. Eu não estou aconselhando shortar aqui, pessoal. A gente está na metade de alta aqui. Mas quem tem mais experiência e pode tentar fazer esse tipo de operação, eu faço aqui com alvos curtos e funciona legal. Mas tem que saber aqui o seu grau de risco retorno. Mas acho que fazendo aqui esse nível de Fibonacci aqui pode ser interessante avaliar um short nessa região aqui. Testando esses topos aqui, pessoal. Mas, enfim. Vamos puxar o gráfico diário aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Porque eu estou de olho aqui agora mais no médio prazo para o Bitcoin. Porque, pessoal, essa aqui pode ser a última oportunidade. Esse é o ponto que eu quero focar mais no vídeo de hoje aqui para não ficar muito longo. Pode ser a última oportunidade para a gente nas próximas semanas de comprar Bitcoin e Ethereum em regiões de suporte aqui. Antes de a gente começar a fazer a próxima pernada e ir rompendo de novo a região de 65 mil dólares. Por quê, pessoal? Basicamente, porque a gente tem aqui a primeira correção. Então, para mim, a gente vai ter mais espaço para correção para o Bitcoin. E quando eu romper, eu vou mostrar para vocês os alvos aqui, baseado com o histórico do Bitcoin de 2013, que está muito parecido com esse boom market de 2013, se buscar os mesmos alvos aqui, o Bitcoin vai para a casa dos 200 mil dólares, né? E o Ethereum para a casa dos 23 mil dólares, pelo menos. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho sobre isso. Então, aqui agora, pessoal, o que eu estou de olho, né? Estou de olho nessas regiões aqui, Fibonacci, desse fundo aqui até esse topo, tá? Então, regiões aqui, essa região de 57 mil dólares aqui seria a melhor compra aqui, na minha opinião. Seria uma boa, melhor não, mas é uma boa compra, tá? Então, se você tiver paciência aqui, pode ser que o Bitcoin não chega aqui, tá? Não é garantido, mas para mim aqui ele poderia fazer essa correção total aqui, mais ou menos, que ele costuma fazer 20%, poderia se levar aqui para a casa dos 16% pelo menos, tá? Seria uma boa correção com regiões de suporte aqui também, nessa faixa aqui, tá? A região de 54 mil dólares também é uma região interessante, a região de 50% de atração Fibonacci, que está bem próximo desse topo anterior também, tá? Então, aqui você pode ficar de olho também, que é uma região interessante para começar a posicionar ordens de compra no spot e futuros, tá? Futuros com muita cautela, assim, você também está fazendo, mas spot você pode fazer aqui, de certa forma, um dólar costo average nessa região. Quem distribuiu aqui em cima, né? Pode começar a fazer compras aqui nessas regiões aqui de forma fracionada, pessoal. Então, fraciona as compras de vocês, essa é a recomendação, tá? E vejam que acompanha, eu vou atualizando vocês à medida do possível aqui, tá? Porque, para mim, para eu entrar aqui em regiões de compra mais pesada, assim, digamos assim, eu gosto de ver aqui correção, né? Regiões de Fibonacci e também médios, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que eu não configurei aqui no terminal da TANI, tá? Mas eu gosto de ver também regiões aqui de liquidação aqui nos indicadores aqui de sentimento, pessoal, tá? Para mim não teve tanta liquidação ainda, tá? Aqui a gente está vendo liquidação no gráfico de 4 horas. Olha que comparação de... comparando aqui liquidações que a gente teve aqui agora de longs, né? Comparando com antes aqui, nessas últimas quedas, tá? Então, nem se compara. Eu quero ver liquidação bem mais forte aqui para poder entrar comprado com Bitcoin, tá? Para mim, a gente está aqui numa região de risco com long short ratio aqui ainda alto, elevado. A gente está aqui na região aqui de 2, né? Então, a gente tem que ir muito mais longs aqui, pessoas fazendo long, comprando Bitcoin, né? No mercado futuros, comprando aqui nesse momento, botando mais risco no mercado. A gente tem aqui a Open Interest, que não caiu muito, pessoal, tá? Então, eu gostaria de ver a Open Interest caindo muito mais aqui, nesse nível aqui, tá? Eu gostaria de ver quedas fortes no Open Interest, fechando muito contrato, com muita liquidação para poder encher a mão no Bitcoin, tá? Essa aqui é a minha ideia aqui. Olhem isso aí, tá? Quem tem aqui o TRDR, uma ferramenta muito bacana. Mas tem também, se não me engano, aqui o Coinalyze, que é uma ferramenta que eu mostrei para vocês também, se eu consigo abrir aqui rapidamente. Essa ferramenta aqui é Coinalyze. Essa aqui, ó. Você pode também, aqui no caso, olhar esses indicadores também de forma gratuita, tá, pessoal? Você não precisa ter o TRDR. Eu gosto de usar ele aqui. Eu não estou logado aqui nessa ferramenta, mas você pode usar aqui todos esses indicadores aqui direto no Coinalyze, tá? Mas quem quiser também usar o TRDR, aconselha uma ferramenta aqui que eu acho bem melhor e compensa aqui o valor mensal, tá? Então, para mim aqui agora, pessoal, a gente denota risco para a gente aqui nesse momento, tá? Eu não estou muito, assim, interessado em comprar Bitcoin nesse momento. Estou olhando aqui até para as regiões de short que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Então, vamos continuar aqui. Vamos olhar essas médias que eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente, ó. Então, tem as regiões de Fibonacci que eu mostrei para vocês. Essas médias aqui no diário. Estou aqui no diário aqui agora, sim. Vou puxar essas médias aqui também, ó, pessoal. A média aqui de nove dias. Aqui a gente já teve um suporte perto da média de nove dias aqui, tá? Nove dias exponencial, que é a média que... dá suporte aqui para essa tendência de alta, né? Mas, para mim, eu estou acreditando que o Bitcoin vai pegar pelo menos essa região aqui do 57, tá? Que aqui é a média de 21 dias exponencial, né? E tem a média 50 que está aqui agora no 52, que poderia subir mais aqui até a região do 54, tá? Então, pessoal, nesse momento aqui, né, para o Bitcoin, eu ficaria de olho em regiões mais abaixo nessas médias com fluência aqui com regiões Fibonacci e olhando liquidações para a gente poder realmente entrar mais pesado aqui no Bitcoin, tá, pessoal? Então, assim... Aqui agora, pessoal, eu falei para vocês, eu estava fazendo distribuição em regiões mais acima e estou olhando em regiões mais abaixo para comprar aqui agora, tá? Porque é o que, para mim, faz mais sentido a gente ter aqui mais correção. Eu não acredito que o Bitcoin vai fazer uma pequena correção aqui e voltar a subir, tá? Não é o normal. É o normal a gente ter aqui, pelo menos aqui, duas correções fortes, tá? Que a gente vê aqui direto isso acontecendo, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal, o que eu tenho aqui do Bitcoin para vocês, tá? Essas regiões também aqui do VPVR, é importante acompanhar, ó. A gente pode ver que essa região aqui de 57 mil dólares, a gente pode ver que tem bastante, também está na tela um pouquinho mais, a gente tem aqui bastante suporte aqui do VPVR, volume aqui nessa região dos 57, tá? Eu não acredito que o Bitcoin vai buscar aqui a região dos 48, aqui mais ou menos para baixo, não acredito muito nisso, tá, pessoal? Mas aqui realmente seria uma região excelente, na verdade, até puxar aqui o VP, o Fibonacci, aqui já seria demais, ó, buscando essa região aqui, a região dos 49, 50 já seria a melhor compra possível que você poderia fazer com o Bitcoin, tá? Porque é a região de 68 de Fibonacci, eu acho que se o Bitcoin cair, além disso, pode ficar bem arriscado aí, tá? Daí eu já ficaria mais, bem mais bearish aí, mas quanto o Bitcoin cair para essas regiões do Fibonacci que eu mostrei para você, para mim eu vou estar aqui, é, tentando, né, acumulando mais Bitcoin para poder me preparar, porque, pessoal, esse bull market aqui pode levar o Bitcoin para níveis aqui estratosféricos que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, tá? Então, vamos olhar aqui primeiro o Bitcoin, vou mostrar para você o Bitcoin, então, rapidamente o que eu quero dizer com isso, daí a gente vai olhar o Ethereum, tá? O Bitcoin, pessoal, aqui agora a gente vai puxar para o gráfico, vai puxar para o gráfico aqui histórico do Bitcoin, o índex aqui, vou mudar para o índex e vou puxar também o logaritmo, tá? Para a gente dar uma olhada, tá? Então, pessoal, o que a gente está vendo aqui, o que a gente pode ver aqui agora? O Bitcoin está fazendo isso aqui, essa estrutura, né? A gente tem essa estrutura, essa região aqui que o Bitcoin não rompeu ainda, não conseguiu ficar acima, né? Então, essa aqui é a região que o Bitcoin tem que romper, ó, tá? Então, a gente tem aqui agora, né, uma região que tem que fazer esse pivô de alta aqui agora para conseguir buscar novos horizontes, né? Entrar para um price discovery do Bitcoin, tá? Se a gente olhar, por exemplo, 2013, várias regiões acontecem também, em 2013 a gente teve aqui, ó, aqui foi 2000 e... Vou até para o gráfico, vou postar para o gráfico semanal aqui, fica melhor de ver, ó. A gente tem aqui, ó, em 2013 uma região bem parecida também, tá? Vamos tirar o VVV aqui, não precisa. Então, aqui em 2013, pessoal, a gente teve algo bem parecido aqui também, ó. Quando a gente fez esse pivô aqui, ó, pivô de alta, a gente buscou esse nível, tá? Então, qual que é o nível que o Bitcoin buscou aqui? Vamos puxar Fibonacci desse fundo aqui, ó, até esse topo, ó. Então, ele buscou o primeiro alvo de Fibonacci, tá? Quando o Bitcoin fez esse rompimento aqui, ele buscou o primeiro alvo, tá aqui esse alvo aqui de 382, tá? Então, fazendo essa projeção Fibonacci, o Bitcoin foi buscar bem próximo aqui, ó, essa região de Fibonacci, tá? O próximo alvo aqui. Assim que a gente mede a projeção aqui de Fibonacci para alvos, tá? Então, ele pegou o primeiro alvo de Fibonacci, daí depois a gente entrou no bear market, tá? Então, até a gente olhar aqui nessa região aqui, mais ou menos, tá? A gente podia fazer um exercício aqui nessa fase aqui, tá? Mas me parece também que o Bitcoin fez algo bem parecido, né? Desse fundo aqui também, tá? Até esse topo aqui a gente pode ver. A primeira projeção aqui, é, levou mais um pouco acima, tá? Levou mais acima aqui, mas pelo menos essa projeção de Fibonacci aqui, né? O Bitcoin buscou. Agora aqui em 2021, pessoal, a gente rompendo essa região aqui agora, ó, para onde a gente poderia ir com o Bitcoin, tá? Então, a gente poderia ir com o Bitcoin aqui agora fazer o mesmo exercício, ó. Dessa região aqui, primeiro alvo de Fibonacci aqui, 32, a gente pode ver que o Bitcoin indo para casa é dos 200 mil dólares, tá? Então, pessoal, essas próximas semanas aqui podem ser a última oportunidade para acumular Bitcoin aqui em regiões aí dos 57, 54 mil dólares, porque depois que a gente romper aqui, ficar acima da região dos 65 mil dólares, pessoal, vai ter uma... Para mim, a próxima pernada vai ser violenta aí, tá? Do Bitcoin. Minha expectativa é o Bitcoin buscar aí muito rapidamente os 100 mil dólares, tá? E por que não os 200 mil aí pode ser... Pode entrar muito dinheiro, ainda mais com o ITF do Bitcoin. Pode simplesmente entrar uma porrada de dinheiro no Bitcoin, pessoal, e realmente o Bitcoin buscar valores que a gente nem... Ninguém imagina, tá? É porque todos esses bull markets aqui, o Bitcoin buscou valores que ninguém imaginava, pessoal. Eu contava lá em 2017 o Bitcoin na casa dos mil e... É, dos 1.200 dólares, né? Aqui, na verdade, foi nessa região aqui, mais ou menos, né? O Bitcoin estava aqui nessa casa dos mil dólares, ninguém imaginava que o Bitcoin fosse para 20 mil dólares, tá? Agora que a gente está nos 60 mil dólares, ninguém vai imaginar que o Bitcoin vai para 200 mil dólares. Mas, na verdade, o Bitcoin precisa fazer que praticamente multiplicar por 3, né? O valor dele, que para o Bitcoin não é uma coisa muito complicada com o market cap, que eu considero ainda muito pequeno pelo potencial que o Bitcoin tem, tá? Então, pessoal, vamos falar aqui da dominância do Bitcoin, então, rapidamente, tá? A dominância é a seguinte, ó. Agora, nesse momento aqui, por isso, esse é um outro motivo de risco aqui nesse momento, tá? Porque a gente teve a dominância aqui caindo, tá? A gente perdeu essa canalzinha de alta aqui agora, tá? Então, para mim, isso aqui demora mais risco no mercado, as altcoins estão ganhando força. A minha recomendação, pessoal, que é outra oportunidade que vocês estão tendo aí de poder tentar tirar lucro das altcoins de vocês, a minha recomendação é cada vez se expor mais em Bitcoin, tá? Botar aqui em dólar, Bitcoin, porque a próxima pernada pode ser extremamente violenta e eu sei de muita gente, eu participei lá em 2017, eu estava acompanhando o mercado, muita gente ficava realmente chupando o dedo vendo o Bitcoin subindo, subindo as altcoins, simplesmente, pessoal, trancada por 3 meses, tá? Eu aconselho quem quer se postar em altcoins, avaliar lá por dezembro, final de novembro, poderia pegar o Bitcoin e se posicionar com mais em altcoins, tá? Mas nesse momento aqui agora, eu acho que está bem complicado para as altcoins, eu aconselharei vocês aí, avaliar o portfólio de vocês e começar aos pouquinhos, tirar lucro, botar em Bitcoin ou então em dólar para comprar Bitcoin mais abaixo, tá? Porque a minha expectativa aqui, tá? A gente romper na região de 65, pegando suporte acima, vai ficar muito, muito, muito bom mesmo o Bitcoin. Vamos olhar aqui o Ethereum rapidamente, então, pessoal. Para o Ethereum é a mesma coisa, tá? O Bitcoin, aqui agora a gente não conseguiu romper aqui ainda a máxima histórica, tá? Do Ethereum, mas o Ethereum aqui, para mim, a expectativa é a mesma coisa. Vamos olhar aqui níveis de Fibonacci dessa última pernada, pessoal, tá? A gente fez um pivô de alta aqui, mas agora nesse momento aqui está tendo suporte nesse último topo, mas o Ethereum está aqui tendo força por causa da dominância que está caindo ali, mais dinheiro entrando no Ethereum nas altcoins. Mas eu ficaria aqui de olho, pessoal, o Ethereum também é região de Fibonacci dessas médias aqui também, tá? Vamos puxar as médias aqui de... A média de 21 está aqui nessa região mais ou menos aqui dos 3.600, 3.700 ficaria de olho aqui nesses topos aqui também, para poder fazer entrada no Ethereum. Se tiver correção no Bitcoin, a gente também vai ter correção aqui no Ethereum, tá? Com certeza. Tá bom? Então, na minha, eu vejo o mercado com bastante risco aqui nesse momento, tá? Eu não estou aqui, não aconselho ninguém a ir comprando Bitcoin na primeira queda aqui, que a gente pode ter mais porrada para baixo. É o que eu estou esperando, tá? Mas não vou shortar Bitcoin aqui, pelo menos não facilmente assim, só se encontrar uma oportunidade aqui de trade muito curto aqui e tem que ter experiência para fazer isso, pessoal. Não saiam fazendo, shortando Bitcoin aí, tá? Se você não sabe o que está fazendo. Então, vamos olhar aqui o Ethereum também, a mesma coisa em relação ao Bitcoin, pessoal. Porque, olha só, vamos puxar aqui também a mesma coisa. O gráfico do Ethereum em relação ao Ethereum aqui, longo prazo, logaritmo. Vamos puxar o logaritmo aqui do Ethereum. Tá, longo prazo. Vamos dar uma olhadinha aqui no Ethereum. É o seguinte. Ó, pessoal, vou puxar o gráfico semanal também do Ethereum. Bem parecido com o que a gente viu aqui, ó. Olha só, em 2016 aqui, ó. Ó, o Ethereum rompeu essa região aqui, ó. Tá? Foi essa regiãozinha aqui. Ah, na verdade, foi aqui, na verdade. Foi 2017. A gente pode ver também, tá? Aqui, 2017. O Ethereum rompeu essa região aqui, ó. Muito parecido a essa estrutura que a gente está vendo aqui agora, ó. Bem parecido, né? Vamos até desenhar aqui para você, ó. Essa região aqui, né? Bem parecida com essa região aqui para o Ethereum. Aqui, o que aconteceu, pessoal? Desse fundo aqui, ó. Topo. A gente acabou, ó. Pegando o primeiro alvo de Fibonacci, que é onde, ó. Região de 322, ó. Vamos buscar aqui a região de 322, tá? Primeiro alvo de Fibonacci foi pego aqui, né? Agora aqui, pessoal. A gente rompendo esse topo aqui, pegando desse fundo, né? Fazendo o mesmo exercício, ó. Vamos pegar aqui. Desse fundo aqui, tá? Até esse topo. Fazendo o mesmo exercício, a gente rompendo essa região, tendo suporte. A gente vai buscar aqui o próximo alvo aqui de projeção Fibonacci, que daria aqui o Ethereum na casa dos 20 mil dólares. Está um pouquinho mais acima aqui, mas pelo menos 20 mil dólares. Para a minha expectativa aqui, o Ethereum buscar nesse bull market, pessoal. Então, as próximas semanas aí são cruciais para quem quer investir em criptomoedas e em Bitcoin, pessoal. É uma recomendação aí que eu estou fazendo para vários amigos, família, pessoal. É uma proteção, na minha opinião, contra tudo que está acontecendo no mundo. Inflação, os Estados Unidos entrando em colapso lá, né? Político e também econômico, na minha opinião. Então, é uma forma de você proteger o seu patrimônio aí, tá? Sinceramente, eu vejo o pessoal aí com dólar praticamente chegando a 6 reais, pessoal. Um monte de problema aí. Se você não está posicionado em Bitcoin nesse momento, pelo menos aí nos próximos meses, eu acredito que você está correndo bastante risco aí, né? O risco maior é não ter Bitcoin na carteira, tá bom, pessoal? Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês aqui no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? E a gente se vê aí, talvez, no final de semana para mais vídeos, análises. E é isso aí, pessoal. Deixa o like para apoiar, se inscreva no canal e a gente se vê aí em breve. Um abraço! E aí